Clodovil, em 2007, fez esse projeto de lei para garantir o direito ao contrato civil, ao casamento civil, entre pessoas do mesmo sexo, para garantir os seus direitos ali. E o que aconteceu agora, André? É muito importante a gente explicar isso, porque existe um plano de fundo aí que a gente precisa mostrar, que é a face real do que é o fascismo. E é importante a gente falar sobre. Esse projeto de lei foi alterado por esse cara pálida aqui. Olha aqui, esse cara pálida aqui é o pastor deputado federal Eurico. O que esse pastorzito fez? Esse pastorzito mudou totalmente o projeto. Ao invés de garantir o direito ao contrato civil do casamento de pessoas do mesmo sexo, do casamento homoafetivo, ele proíbe. Ele colocou essa alteração proibindo. E esse projeto está na comissão de previdência, família, juventude, blá, 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 blá. E tem a tendência de, nessa comissão, ser aprovado. E eu vou dizer, esse pastor nunca teve tanto holofotes como hoje, tá bom? E esse outro aqui, eu tenho também que falar sobre esse cara pálida também. Esse cara pálida aqui é o deputado federal Fernando Rodolfo. Ele é o presidente dessa comissão. Não há de ver que esse Rodolfo deixou de ir no velório do seu pai. deixou de ir no velório do seu pai pra continuar a presidir a comissão que discutiria todo esse projeto de lei caótico. Aí você me fala assim, Andréia, ele não tem amor ao pai? Eu não sei. Eu sei que eu, pelo amor de Deus, eu deixaria qualquer coisa nesse momento, gente, pra estar junto com minha família. sinceramente. Mas ele não queria, porque revela o primeiro viés desse projeto de lei. Qual que é o primeiro viés desse projeto de lei, Andréia? Aparecer. Eles querem palco. Eles querem plateia. Eles querem aparecer. E o duro é o quanto isso custa, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Por que que eu digo isso? Porque esse projeto de lei, ele pode até ser aprovado nessa comissão. Aí ele tem que passar pela comissão de Constituição e Justiça, e uma série de outras situações. Ele pode até ser aprovado. Mas esse projeto de lei, meu querido, minha querida, ele é absolutamente inconstitucional. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal já declarou que pessoas do mesmo sexo têm direito ao casamento, se me viu. Foi confirmada essa decisão também em 2013. O Estado não pode proibir o casamento homoafetivo. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Não bastasse isso, em 2017, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça determinou que nenhum cartório pode negar o casamento civil a pessoas do mesmo sexo. Nenhum cartório pode negar o casamento civil para pessoas do mesmo sexo. E isso não tem nada a ver com religião. Nenhuma religião é obrigada a casar ninguém. Entende? Nós estamos falando de um contrato civil, que é o casamento civil, para resguardar direitos e obrigações. E o Estado não tem nada a ver com isso. Então, já foram várias decisões do Supremo Tribunal Federal confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, o que essa galera está fazendo, Andréia? Na verdade, estão jogando para o gado. Estão enganando o gado. Estão querendo aparecer em cima de uma situação tão séria e, ao mesmo tempo, com uma postura tão caótica e vexatória. Tudo para enganar e alimentar o gado. Uma bolha homofóbica e mal amada que, ao invés de se preocupar com outras pautas tão importantes, preocupa com a sexualidade, com o que o outro deita, com o que ele faz, o que deixa de fazer. Entende? E isso é muito triste. Por que é muito triste? Porque é manipulação pura. A manipulação é gritante. E tem pessoas ainda que caem nessa baila de manipulação. do falso moralismo, da hipocrisia ao extremo. Só que você conta ou eu conto? Deixa eu te dizer uma coisa. Não acredito que nem será aprovado esse projeto lá no Congresso Nacional. Não, Andréia, não. Muitos de direita estão se manifestando contra esse projeto de lei. Porque nós não estamos falando de religião. Religião, cada um tem a sua e ninguém é obrigado a nada. Nós estamos falando de direitos, de obrigações, de um contrato civil que a pessoa tenha liberdade de fazer. Se ela vive com homem, com mulher, se é dois homens, se é duas mulheres, isso é problema deles, íntimo deles. E o Estado não tem que interferir nisso. Entende? Inclusive, muitos de direita, reitero, estão contra esse tipo de projeto que nada mais é do que alimento pagado e para bolha fascista, homofóbica, machista, deslocada e, pelo que tudo indica, muito mal amada. É isso. Então, não será aprovado esse projeto. E se, porventura, for aprovado esse projeto, ele vai cair. O Supremo Tribunal Federal novamente vai derrubar essa postura homofóbica. Notadamente, por quê, Andréia? Porque é contra a dignidade da pessoa humana. É contra os direitos do humano. É contra os direitos dos humanos, dos direitos humanos. Tem que ressaltar isso, porque é tão difícil de alguns entenderem, porque, enquanto ele esconde o rabinho dele, o falso moralismo dele, apontando para os outros, não é? Existe uma série de situações de violência que acabam sendo perpetradas contra a comunidade LGBT, a qual vocês sabem que eu faço parte e que a gente não pode se calar. e é muito vexatório, sabe por quê? Porque enquanto eles estão, e eu vou mostrar a cara dos dois novamente aqui, faço questão, enquanto eles estão nessa pseudo-moralismo, nessa pseudo-situação vexatória, nós estamos pagando toda essa conta e estão deixando de ser apreciadas pautas muito mais importantes e graves para o nosso país. E tudo isso tem um custo muito grande para todos nós, que nós estamos pagando. Cada sessão que existe ali para essa discussão, cada situação ali, existe um custo de milhões e nós que estamos pagando. Enquanto poderia estar se ventilando e se discutindo e debatendo pautas verdadeiramente propositivas para a democracia, para a questão econômica, para a questão de vulnerabilidade social, enfim, não. Estão jogando os holofotes para uma situação que já foi resolvida e pacificada pela Suprema Corte. Aí depois, lá na frente, vem o Supremo Tribunal Federal e derruba uma babaquice dessa, uma hipocrisia dessa, aí vem os idiotas, notadamente extremistas, dizer ai, é o ativismo, é o ativismo do judiciário, é a toga, é o vapé, pê, 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 pê. Sabe? Mas sabe o que é isso? O mais grave de tudo isso, só para encerrar aqui, é a manipulação de pessoas pela ignorância delas. Você acha que esse pastor não sabe de tudo isso? Esse pastor Eurico? Sabe? Você não acha que esse outro deputado, Fernando Rodolfo, também não sabe de tudo isso que eu estou te explicando? Sabe? Ele tem toda uma assessoria técnica e jurídica que está falando para ele, ó, não adianta você mexer com isso aqui, isso aqui é inconstitucional, sabe o que ele faz? Ele joga e fala assim, não, a gente quer plateia, a gente quer enganar o gado, a gente quer alimentar o gado e aparecer, não importa se depois cair, importante é gastar o dinheiro público, gastar o tempo público e fazer você, que acredita nesse tipo de pauta, de idiota. Isso é o mais grave e o mais triste. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, eu não pedi, eu não pedi. dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, que é muito importante. Se ameaça a nossa existência, nós somos resistência e estamos juntos nessa luta sempre. Dá aquela paradinha, curte a live, compartilha, se você não fez isso, se já fez, muito obrigado, beijo no seu coração, gratidão sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.